A primeira palavra para agradecer às Forças Armadas portuguesas, agradecer à Força Aérea, agradecer à Armada, agradecer à Armádia e agradecer à Força Aérea, o terem sido verdadeiramente, através da Comissão Aeronaval, e em geral, terem sido o polo celebrador de uma efeméride nacional. Não tivessem sido as Forças Armadas e esta efeméride teria passado quase insensível para os portugueses. O que mostra o papel fundamental das Forças Armadas portuguesas. As academias podiam ter feito mais, as escolas podiam ter feito mais, as autarquias fizeram o que puderam, associando-se um pouco por todo o país. A sociedade civil podia estar mais atenta. É verdade que alguma comunicação social se fez eco deste centenário, mas não apreendeu a importância real do centenário. Pois hoje eu irei entregar, na ausência dos familiares, por razões de doença, de um deles, de Sacradura Cabral, e por inexistência de descendentes de Cáco Coutinho, sendo de alguma maneira o seu espólio detido pela Armada portuguesa, representando essa descendência que ele não teve, que é todo o Portugal. Eu entregarei nas mãos do Sr. Almirante Chefs ao maior da Armada as insígnias correspondentes a uma ordem que não existia no momento em que eles atravessaram o Atlântico Sul, que acabou de ser criada, a Ordem de Camões. Assim como Camões projetou Portugal no mundo, eles projetaram Portugal no mundo, pelo seu feito, por aquilo que significou, do ponto de vista cultural universalista, de avanços na ciência e na tecnologia, pois por isso entregarei as insígnias da Grande Cruz da Ordem de Camões, que é um reconhecimento da pátria portuguesa a estes dois filhos notáveis, notáveis no passado, notáveis no presente e notáveis para o futuro.